Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de José Boitux O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navidador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui mais abaixo pessoal já vai estar escrito emissão de cestido negativo de débito, ok? Feito isso você seleciona aqui a primeira opção por cpf barra cmpj, mais abaixo você informa cmpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar o pucão aqui para mostrar para vocês como funciona Já coloquei uma aqui pessoal, e mais abaixo a finalidade, ok? Você seleciona geral contribuente, e pronto, agora é simples, é só você clicar em confirmar E agora você vai colocar aí até que o documento esteja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso, esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de José Boitux Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir!